Tinha acabado de acontecer um parto. A enfermeira olhou para o médico e todos na sala estavam esperando ansiosamente o resultado dos exames. O que estava acontecendo? Bom, ela não tinha ideia de como explicar o que estava acontecendo. Mas apesar disso, os pais tinham o direito de saber a verdade sobre seu filho. Rob e Shelley Wall estavam aproveitando a vida de casados. O casal era de Cumbria, no noroeste da Inglaterra, e estava feliz. Eles tinham duas garotas adoráveis e gostaram do que aquela área pastoril tinha a oferecer. Estes pais achavam que estavam fazendo um ótimo trabalho criando seus filhos, pois deram a eles todo o amor e apoio de que precisavam. Mas mesmo assim, eles não podiam deixar de sentir que algo ainda estava faltando. Com o tempo e bastante ponderação. O casal acabou decidindo ter mais uma criança para aumentar a família, e por isso não demorou muito para que Shelley engravidasse novamente. Shelley e Rob já tinham duas meninas, então eles esperavam que fosse um menino dessa vez. Ele adoraria se relacionar com os esportes com seu filho, já que suas filhas não estavam interessadas nisso. No entanto, tudo mudou quando eles foram ao consultório médico. Quando foram à clínica para fazer mais um dos exames de rotina, tiveram uma surpresa desagradável. Os pais descobriram que o menino dentro de seu útero tinha uma normalidade. Isso porque o pequenino tinha apenas 2% do cérebro normal, e todo o resto estava comprometido. Assim, Rob e Shelley ficaram arrasados. Eles já podiam dizer que a qualidade de sua vida seria bem pior do que o normal. Já que o médico os orientou sobre o que deveriam esperar do nascimento de seu filho. A deficiência congênita iria garantir que Noah não desenvolvesse massa cerebral. O filho deles teria espinha bífida, o que significa que a medula espinhal não se formaria adequadamente. O médico, porém, tinha uma proposta que foi bastante radical logicamente. O profissional médico não pôde deixar de sentir que o melhor curso de ação seria o aborto. Como você pode imaginar, não foi fácil ouvir tal coisa. Ninguém deveria ter que tomar uma decisão tão desafiadora. Além do mais que o médico acrescentou que o filho deles precisaria de cuidados 24 horas por dia, e o pior de tudo, seria sua expectativa de vida curta. O que o casal tem a dizer sobre isso? Bom, esta foi uma grande decisão a ser tomada. Assim que voltaram para casa, suas meninas os receberam de volta com rostos felizes. Mas Rob e Shelley não tiveram coragem de compartilhar as más notícias de imediato, pois ainda havia muito a entender e a se pensar. E dentre tantos pensamentos, perceberam que seus filhos eram a coisa mais importante do mundo. Foi neste momento então que decidiram ficar com o filho mesmo indo contra o conselho médico. Será que esta foi a decisão certa? Afinal, se fossem mais jovens, Rob e Shelley provavelmente teriam pensado seriamente na alternativa, e cogitado mais seriamente o aborto. Mas, assim que viram suas filhas, perceberam que não importa para eles que tipo de filho teriam, eles estavam completamente determinados a aumentar sua família. No geral, ela foi aconselhada a abortar cinco vezes durante a gravidez. Ela não se mexeu em direção a este conselho, e o seu marido ficou ao seu lado. Eles não planejaram mudar sua decisão, e não havia nenhuma dúvida em sua mente. Shelley queria ficar com a criança e continuar com a gravidez com todo o cuidado e carinho. Ela queria ver o que iria acontecer com esta criança que estava disposta a trazer ao mundo. Dessa forma, ela deu à luz no através de uma cesariana em 6 de março de 2012. Shelley já tinha uma ideia do que esperar, pois já que tinha ouvido diversas instruções e especulações médicas. Eles já haviam avisado que ele provavelmente ficaria paralisado do peito para baixo, e além disso, era possível que ele tivesse outras anormalidades também. Ela estava com medo disso tudo, mas também animada em conhecer seu filho pela primeira vez. Assim que Noah nasceu, ele soltou um grito. Seus pais interpretaram isso como um sinal muito positivo de que seu filho havia chegado. Imediatamente, um dos médicos colocou um implante em seu crânio para se livrar do excesso de fluido, isso também aliviou a pressão no tecido cerebral. Não havia mais nada a fazer a não ser torcer para que ele ficasse bem. E por esse motivo, todos acompanhavam cada respiro de Noah com muita atenção, determinação e fé de que tudo ficaria bem. O casal não tinha muitas expectativas durante os primeiros dias, mas Rob e Shelley estavam felizes por terem um menino feliz e saudável. Foi um alívio ver que ele conseguia respirar, beber e comer. O vapor de seu cérebro estava bom, mas ele não conseguia se mover da cintura para baixo. Felizmente, isso não pareceu afetar o quão feliz ele estava. E todo mundo não tinha ideia de como o pequenino estava se saindo tão bem com tão pouco cérebro. Os pais não podiam acreditar o quão rápido seu filho estava se desenvolvendo e bem. Antes de ele nascer, os médicos lhe disseram que ele teria graves necessidades especiais. Mesmo assim, ele estava muito bem três anos depois. Além disso, Noah parecia ciente do que estava acontecendo, e parecia emocionalmente inteligente quando começou a falar. Enquanto Noah conquistava vários marcos, seus pais estavam curiosos para ver como estava seu cérebro agora. Assim, era hora de fazer uma segunda varredura de exames. A enfermeira voltou da sala ao lado com os resultados nas mãos e logo em seguida os pais viram a expressão de choque em seu rosto. O médico pegou os exames dela, e olhou para eles com seus óculos. Ele olhou para os documentos depois de se certificar de que podia vê-los corretamente, e imediatamente confirmou aos pais o mesmo choque da enfermeira. Você pode até não querer acreditar. Mas o fato é que realmente aconteceu algum tipo de milagre médico. Nenhum deles estava preparado para ouvir o que os exames mostravam. Simplesmente, Noah nasceu com apenas 2% do cérebro típico, e naquele momento, ele tinha mais de 80% do cérebro. Sim, o menino fez seu cérebro crescer novamente. Quando Noah chegou a 4 anos de idade, ele poderia ir para a escola, conversar, ler e contar até 10. Não é incrível saber que ele compreende em como usar uma caneta? É ótimo ver quantos desafios ele superou. E quer superar ainda mais barreiras, pois o pequenino deseja se formar como bombeiro no futuro. Por fim, Rob e Shelley tomaram mais uma grande decisão. Eles gastaram todo o seu tempo ajudando o desenvolvimento do cérebro de seu filho. Eles até o levaram a um centro de treinamento cerebral radical na Austrália, pois o menino queria andar. Além disso, ele também queria aprender a surfar e esquiar. Que lindo, não é mesmo? Sua história recebeu muita atenção da mídia ao longo dos anos. É uma história muito edificante que deixou outras pessoas emocionadas e fez com que ele se tornasse uma pequena celebridade. Portanto, Noah ainda está em tratamento neurofísico no momento. É uma combinação de exercícios cognitivos e fisioterapêuticos que envolvem surf, equitação e possivelmente paraquedismo. Todos ao seu redor permanecem esperançosos de que ele possa aprender a andar. Seu pai Rob ainda disse que os especialistas não costumam dar terapia às crianças devido ao aspecto cognitivo da mesma. No entanto, a família teve a sorte de persuadir as autoridades a pelo menos ver e avaliar o menino. Pois eles querem preparar Noah para tratamentos cognitivos que ele poderá fazer quando tiver idade suficiente. No final das contas, o futuro parece muito brilhante para este jovem incrível. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like. E compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais! Tchau!